Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma gameplay ranqueada galera, se os passarinhos estão fazendo muito barulho peço desculpas, muita gente fala que não se importa com isso, mas caso te incomode eu peço desculpas, ok mano? Enfim, como eu falei, mais uma partida ranqueada pra vocês, mano, quarto pick, tô pensando em pegar o nosso fucking trinda merda nesse gameplay, não sei, é meio arriscado pegar trinda contra Nami e Victor, seria mais fácil um Mastery, mas Master também é burstado pelos dois, então é complicado, pelos dois no caso não né, ele é rulado pelos dois por causa da mecânica da Nami e do Victor, então é uma situação um pouco complicada a qual a gente se encontra aqui, mas vamos ver no que vai dar, demorou? A gente não tem um Ezreal AD Carry aqui, então eu acho que a gente já ganhou a partida, porque todo Ezreal que aparece ou afunda ou é carregado, então vamos ver no que vai dar, famoso e olha no que deu, demorou mano? Quanto as runas, a galera falou que não dá pra ver, olha só, eu tô vendo aqui que elas dão 35% de velocidade de ataque com 9 de armor, porém, a galera fala que só tá vendo essa aba aqui mano, elas não tão vendo a segunda, como que eu posso dizer mano? What the fuck velho? A segunda aba, digamos assim, a segunda janela que aparece aqui do lado, vou usar a skin samurai pra vocês também, ok? Então qualquer coisa mano, as runas eu vou tá deixando agora pra vocês ou depois, enfim, vão tá aqui na descrição qualquer coisa, demorou? Porque eu não consigo mostrar as runas pra vocês aqui, mas os talentos eu consigo mostrar de boas, os que eu vou tá utilizando vai ser esse daqui, com o famoso fervor da batalha, Juntamente aqui com o nosso fôlei do jogo perigoso, demorou mano? Lembrando, a questão de runas e talentos é opcional cara, eu não mostro isso aqui pra falar que você tem que usar isso, que o seu master só vai ficar forte igual o meu, ou só vai ficar fraco igual o meu, se usar isso daí, não, ok? Não é isso, eu mostro isso pra mostrar o que que eu usei pra conseguir, por exemplo, fazer tal jogada em tal tempo, o porquê que eu fiz aquela jogada, e eu falo porque eu tenho as minhas runas e o caralho é quatro, então, isso aqui é meio que como se fosse um guia do que que eu tô utilizando nessa gameplay, ou no caso do que que eu vou utilizar, demorou mano? Enfim, como eu sempre falo cara, se você quer pular direto pro gameplay, pula lá pelos 3 minutos e meio, 4 minutos do vídeo, que aí é o tempo, como eu posso dizer, que a gente já tá começando o game, como por exemplo agora, vai ficar tudo escurinho para os senhores, porque pra mim também ficou, normal, sempre falo isso, porque muita gente nova tá chegando ao canal, E falando em gente nova chegando ao canal, mano, a gente bateu aí os 17 mil inscritos, mano, agora nesse exato momento, 3 horas e 14 minutos da tarde, a gente tá com 17 mil e 20 inscritos, mano, muito obrigado a cada um de vocês que faz parte dessa família, e galera, eu quero falar um pouco, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, porque eu não aguento mais gente reclamando, falando que, ai, você só joga de Mastery e não sei o que, não sei o que, mano, eu vou falar por uma última vez, e se agora não adiantasse continuar a gente enchendo o saco, falando que, porra, esse cara sabe jogar com Mastery e não sei o que, eu vou fazer um vídeo especial falando isso, ok, pra atingir mais gente, enfim, cara, a Road to Diamond é a série principal aqui do canal, ela consiste em, eu, com a minha conta aqui, o Rei Reverso, chegar até o Diamante somente com 4 campeões no máximo, esse era o intuito principal da nossa série, os 4 campeões seria Trinda, Shyvana, Master e também, é óbvio, né, o fodendo Shinzao, é óbvio. Bom, mas agora a season tá chegando ao fim, eu tô no Platina 3, eu tô com 96 pontos, se eu não me engano, eu perdi mais uma melhor de 3, eu tô ficando puto, se a gente ganhar essa partida aqui, eu vou pra minha nona melhor de 3 pro Platina 2, talvez agora a gente consiga subir, aí a gente continua subindo, não sei, e por esse motivo, galera, pelo fato, como eu posso dizer, da season tá acabando, dos Elos chegarem ao seu ponto máximo, digamos assim, porque depois vai resetar e você ganha sua bordinha e tudo mais, eu tô querendo apelar um pouco mais, por isso, a partir dessa semana, a partir de segunda, se eu não me engano, a gente só vai ter o Master e o Trinda aqui na série Road to Diamond, aí muita gente vai falar, porra, cara, mas eu não quero só ver isso daí, eu tô inscrito no canal e eu quero um conteúdo melhor. Cara, conteúdo melhor, no caso, eu não vou conseguir te apresentar, porque de segunda a sexta é só esses dois campeões no máximo, ok? Como eu já tô fazendo, essa semana aqui elas têm algumas gameplays a mais com campeões diferentes, no top também já apareceu, no mídia eu não lembro se eu já trouxe, eu pretendo trazer um gameplay de suporte ainda essa semana pra vocês também, então, pra não ficar tão enjoativo esse Mastery, Mastery, Mastery e Shinzao, eu tô trazendo mais de uma gameplay pra vocês por dia, claro, não é todo dia, mas teve dia já na semana que teve três gameplays, então eu tô tentando variar um pouquinho, ok, mano? E sábado e domingo, lembrando, existe a nossa segunda série principal, né, que já não é principal, mas é a nossa segunda série ativa aqui do canal, que se chama Jogando com os Inscritos, na qual eu sempre jogo com vocês e puta que pariu, passarinho, filha da puta, mano! Sai daqui, caralho, meu Deus do céu, mano, desculpa, mas porra... Mano, o passarinho tava do meu lado me olhando, velho, eu não aguento não, velho, na moral, tá de sacanagem isso daí já, velho. Olha, ó, lá fora ele tá num muro agora, esse desgraça. Mas beleza, velho, vamos comentar aqui sobre o gamezito, a gente vai enfrentar um fodendo o Lee Sin de novo, e agora eu vou ir contra um Ezreal, cara, que beleza. Ezreal é um bom pick pra jogar contra Mastery, é bem forte, inclusive, mas vamos mostrar, né, pai? Vamos mostrar o que vai acontecer neste gameplay, vamos ver pra falar bem a real, ok? Novamente, é um Lee Sin com Thunderlord, nego nesse elo só sabe picar Mastery, né? Claro, eu só sei picar Master, praticamente, e o time inimigo só sabe picar ali, sim, eu não sei que doença que é essa. E vamos ver quem que vai ser o cara mais pica e esse passarinho tá aqui de novo, tá de sacanagem, mano. Cara, eu vou dar um jeito de abaixar o som de fundo, cara, o som de fora, velho, sem zoeira. Deixa eu ver se o som do game tá em 10, mano, tá, tá bom. Então depois eu tento editar, esse passarinho não vai nem aparecer, eu acho que pra vocês, mano. Whatever. E vamos ver no que vai dar, né, cara? Eu boto fé aqui nesse gameplay, sei lá, eu vou vir aqui só pra trolar, mano. Só pra trolar, só pra trolar. Ah, o Shane veio, mano. O Shane veio. Então agora eu vou fazer esse campo aqui também, senão ele vai ficar tudo puto, talvez, se eu voltar pra lá. Então, whatever. Meu Deus do céu, eu fiz ele tancar um hit. Não, não fiz, não. Eu fiz? Não, eu não sei. Enfim, velho, vamos que vamos. Começar pelo blue também não é lá grandes ruindades, vamos dizer assim. Agradecer o cara pelo list, mano, sempre é bom. Começar pelo blue também contra o list, pra quem não manja, deixar uma wardzinha aqui. E vamos que vamos, né, cara? Early game é bem complicadinho, vocês sabem, é bem chato enfrentar um list, sim, cara. Eles dão bastante invade, eles tentam te matar logo no início. E isso ferra muito a vida de um master. Mas é só você ter paciência, é só o seu bot não feedar como sempre, porque bot lane é incrível. E vocês sabem, né, cara? Muita gente que conhece o canal através de um vídeo desse vai falar Nossa, o cara tem preconceito contra bot lane, o cara não gosta de israel. Primeiramente, eu realmente não gosto de israel. Eu acho uma dcarry bem bostinha, apesar de eu respeitar, ele é bem forte e tudo mais. Mas pro meu estilo de jogo não me agrada, é tipo isso. E quanto ao bot, cara, quem me acompanha sabe que é sempre o bot que fida, tanto que já foi os dois macabros ali debaixo que morreram. Então tá só se repetindo, né, cara? Mas a gente não tem um esdrill, cara. Ah, você tá zoando. Nem foda ainda. Passa pra cá, arrombado. Na moral, você fica bem de boa aí com o seu head que eu não vou te incomodar. Ok. Ele sim foi lá pro top, bem inocente, resolveu passar ainda ali. Aí você vai falar, nossa, mano, por que que você smiteou? Agora ele pode vir no seu head. Cara, se ele vier no head, ele vai morrer. É tipo isso. Não importa se ele tem um buff a mais, eu posso pegar level 4 aqui nesse campo e também nesse campo aqui. Porque eu não vou ir pegar o meu head enquanto eu não tiver com o meu negócio. Ok? Com o meu smite. Ou eu posso tryhardar também, né, e tentar pegar. Whatever, mano. Aqui, ó. Vou usar minha potion. E vamos fazer aqui de boassa. O moleque não vai vir pelo que parece. Vai lá fazer o blue dele. Bacana. E fica tudo na paz. Eu quero ver quem que vai ter mais dano nesse jogo, cara. O nosso Master ou aquele Yasu. Porque eu quero fazer a mesma build de crítico, mano. Eu quero tentar peitar aquele Yasu, mano. Muita gente fala que Master não chega nem perto do poder do Yasu no late game. Então vamos ver. Nesse gameplay aqui, em especial, o que que vai rolar. Caralho, o bardo tá level 2, maluco. Ok. Precisa o seu Ghost. Opa, que pena que morreu os dois. Ok. Double kill. Bem tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse campo aqui. Qual que é o nome disso aqui, mano? As pedras, os golems. E vou retornar pra base com K600 de gold em média. E aí eu vou comprar os equipesitos. Holy fucking shit. O que que aquele Lee Sin fez, maluco? Whatever. Nossa. Maxi range OP. Demorou, galera. Vamos lá. Agora pra base. Como eu falei, com K600 de gold por média. Low. Ok. E vamos rushar... Nossa, perdão. Vamos rushar direto aqui. É o nosso Static. Ou melhor, o nosso Zelo. Ué, rushar a Static a gente vai de qualquer forma. Vamos fazer aula antes do equipe da jungle. E o nosso mid tá sendo estompado, cara. Isso é muito ruim. Lembrando que Victor é um ótimo champion pra se jogar contra Master, cara. Apesar do Master conseguir burstar ele no late game. É bem complicado, cara. Porque o Victor também bursta. Então, tipo, late game é ver quem bursta primeiro, tá ligado? Mas enfim, galera. Vamos que vamos. Outra coisa que eu vou tentar nesse vídeo aqui é falar um pouco menos palavrão. Eu sei, eu já fiquei pistola aqui com o passarinho. Mas foi sacanagem o que ele fez também. Ficar me olhando e ficar fazendo esse barulho praticamente do lado aqui da janela. Então, né? Pistole ao vivo. Mas, de forma geral, eu vou tentar ficar um pouco mais calmo, ok? E vocês me digam, cara. Se é assim, é melhor do que ficar falando tanto palavrão. Porque eu sei que muita gente também curte. E eu quero ser eu mesmo. Porque pra mim, tanto faz. Tem vezes que eu falo palavrão e, tipo, eu não vou esconder isso de vocês. Tem vezes que realmente eu não vou conseguir me segurar, como foi ali no caso do passarinho. E agora eu vou ficar um pouco quieto, porque o Victor vai pegar 6 nessa wave. Talvez ele tente ir pra cima. Holy que esse moleque... Olha o ward aí. Ok, consegui tirar o ward. É nóis. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar meu 6 com mais um campo da jungle. O aronguejo eu não sei se vai me upar, velho. Ih, rapaz. Tinha o aronguejo aqui e eu não vi, mano. Putz. Caguei na play. E vamos que vamos, né, cara? Essa skin samurai dele. Moleque do céu, cara. Mas ele tem umas skins muito foda, maluco. Muito foda. Mas, enfim. Vamos que vamos. 20 segundinhos ainda pro blue. Do moleque nascer. No caso da dona Harry. Olha só. Ele me upou. Bacana, velho. Moleque, se eu tava lá perto do bot, eu ia dar uma kill de novo. Vacilei. Ele sim tá top. Provavelmente ele vai pegar o level 6 dele aqui. Ok. Pegou o level 6 e vai meter o pé, provavelmente. Whatever. O bot fui dando de leve de novo. Pra não perder o costume, né, pai? Ok. Ah, é, mano? Agora eu vou fazer que nem o Shane, mano. Eu vou mandar um coraçãozinho também. Por isso. Eu tenho que cuidar com aquele Lee sim, mano. Ele me mata aqui agora, velho. Tipo, muito fácil, velho. Opa, apareceu o mid dele. Lol. Nossa, eu não tenho mano pro... Pro o quezinho, velho. Qual é? Caralho, tem um bardo full puto ali, moleque. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se liga no que ele vai fazer. Se liga, se liga. Só correu mesmo. Beleza, mano. Eu vou pra base sem fazer mais um campo aqui. Tamo de baça. Como é que a gente leva o ultimate de um Ezreal e morre, né, cara? Eita. Perdão. Perdão, perdão, perdão. Escapou. Caralho, no final rolou as... Que isso, ô Dana Airy? Tá loucão? What, mano? Porra. O maluco vacilou ali, mano. Lol, velho. Que isso. Nice flash ali do moleque, cara. Desse tiozinho aqui. Se fodeu, mano. Olha lá. E palavrão sai aleatório aqui, cara. Não. Ah, morre aí, tio. Na humilda. Oh, é, cara. Eu penso que joga, mano. Porra. Jurar que eu vim lá da Coreia com esse Master, tá ligado? Falo nada. Deus é paz, cuzão. Deus é paz? Deus é amor. Deus é tudo, mano. Ah, não, velho. Tá aqui, eu vou pegar. Vamos recuperar a nossa life aqui, mano. Olha que delícia esse W, mano. Tranquilo. Vou fazer o seguinte. Eu nem vou voltar pra base. A gente conseguiu onar ali o tiozinho aqui, mano. Caraca, eu esqueço o nome de todo mundo hoje, cara. A da Nami. E vamos que vamos, cara. O que esse cara falou de mim aqui, velho? Tem um W... Ah, tá. De static nós no jogo. Holy. Pô, aqui é main, né, pai? Aqui é main, mano. E o item da jungle. Foda-se. É isso aí, cara. Foda-se, cara. Acho que precisa, meu irmão. Tô daivando a Nami aqui, tá ligado? Solando e saindo vivo aqui. Whatever, filhão. Whatever. Tá dando certo e continua a sua calma. É tipo isso. Ok, partiu base. Aí você vai me perguntar. Nossa, o que você vai fazer com 800 de gold, cara? Simples, 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 simples. Comprar esse daqui. Isso aqui vai me dar mais 20% de crítico. E traduzindo, eu vou pra 50% de fucking crítico. O que o Master faz com 50% de crítico acaba com o jogo da bot lane. É tipo isso. Eu tô percebendo, cara, que o cara que tá mais forte lá por parte de kills, né? O cara que tem mais kills, no caso, é esse Ezreal. O farm dele tá horrível, mas o da Caitlyn também tá. Logo eu vou passar o farm dos dois, inacreditável. Tudo bem, né? Pô, meu Master tá gigante, né, parceiro? E já já, tipo já já, questão de 1, 2 minutos, o Lee Sin vai tentar dar um gank aqui. A gente consegue pegar um counter foda. E quem sabe... Opa, olha, ele tá lá no top, mano. Que vacilão. No top não, perdão. No mid. Olha só o que eu falei desses caras vacilar, mano. Você tá trolando. Tá, eu vou deixar aqui pro... Pro maluco. Tá, whatever, mano. Caralho, velho. Eu não creio que eu fui pego pra aquela bolha. Pelo menos não foi embaixo da torre, né? Senão eu ia ter tomado no cu. Mas beleza. Joguei muito mal agora, cara. O Lee Sin, pelo que parece, não tá nem se importando com o dragão e o objetivo. Então vamos fazer. É óbvio. Pô, barda, acelera aí, pai. Qual é? A gente não pode vacilar não, cara. Tipo, vai chegar um Victor aqui todo puto. Quer ver, mano? Eu não vou gastar o meu Q. Se vier nego aqui eu vou me matar, mas... Eu pego o dragon. Whatever. Pegar tudo aqui e vamos meter o pé. No! Ok. Tá, vou precisar de um Kai 300 de gold, mano. Eu não vou conseguir juntar tudo isso. Tentei fazer algo útil lá pra bot lane e não deu muito certo, mano. Caralho, me explica o P, hein, véi. Demorou. Caralho, tá zoando, né, filha? Quer dar o seu high aí, porra? Que dano merda foi esse? Nossa, mano, nem fudei no cara. Cara, eu não vou perder meu tempo dando blue pra dessa area, não. Se o cara continuar fazendo essas merda aí, cara, só foda-se, tá ligado? Não vou perder meu tempo dando um buff que pode me ajudar muito. Sendo que o cara vai ficar fazendo essas merdas na lane. Tipo essa merda... Cara, só de holyplay eu vou colocar duas aqui também, foda-se. Whatever. Se uma dá merda, coloca a outra também. E por que que o... Ah, rapaz, Yasukitou, mano. Yasukitou, sei lá o que aconteceu. Deve ter caído, no caso. Que bem triste, hein? Justo o cara, né, velho? Justo ele que eu queria tentar peitar lá no late game, cara. Qual é? LOL ou nada. Ou nada, ou nada, ou nada. Ok, minha vez. Whatever. Caiu essa torre. Muito bom. Ele sim tá puxando full dano. A gente não vai conseguir trocar com ele. Então, a melhor coisa que você faz é farmar, velho. Sem zueira. E ajuda as outras lanes. Agora que o top laner dos caras não tá mais no game, fica bem fácil da gente cancar o bot mid. Se duvidar, rola até um dive já já naquele mid, velho. Eu tô quase no nível 10 também. Se bem que eu vou pra base, então... Ele vai pegar 11... Ou provavelmente ele vai pegar 11 já já. Mas enfim, galera. Esse game, sinceramente, eu tô botando muita fé, cara. Dificilmente a gente perde isso daqui, se o Yasu não voltar. O Shen, ele quer o Taki, eu tenho certeza, mano. E eu quero dar uma chegada monstra ali também, mas é complicada a minha situação. Opa, o Yasu voltou. Bacana. Aí que eu gosto, mano. Aí que eu gosto. Porra, gameplay 5x5 é melhor do que 4x5. Então, só vamos. O Lissin tá por aqui, galera. Certeza. Tá, agora talvez ele não venha mais. Tiraram o bot lane dos caras da lane, velho. Qual é? Olha lá, ele tá lá no mid. Whatever, mano. Nossa, a menininha ficou, cara. Você tá de sacanagem, né, Bardo? Na moral. Low. Tô sem meu gosto. Eu não pego ele na corrida, mano. Lá vem o Lissin. Lá vem o Lissin. Caralho, o maluco não bota fé na cal, não? O que esses caras tão fazendo, meu Deus? What, velho? O maluco não botou fé na cal, velho. Não, não creio, mano. Eu pensei que o Shane ia me ultar, mas deixa pra uma próxima, né, velho? Deixa pra uma próxima. Porra, mano, se o Shane ia ultava, era fácil um quadro aqui se pá, velho. Nossa senhora, mano. Que filha da puta esse maluco no top, mano. Mas beleza, deixa ele, né? Confesso que quem fez merda aqui mesmo foi essa porra desse bardo, cara. O maluco é um fucking juvenil, cara. Qual é, mano? Se eu perder esse head aqui, eu vou ganhar o jogo solo. Sem zoeira. Roubou meu head e perdeu o jogo. Aprende isso. Lee Sin, se você cair numa kill contra mim, picou Lee Sin Jungle, pegou meu head e você tá fudido. Perdeu o jogo, aceita, fica a base que dói e menos. É tipo isso. O recado tá dado. Pegou? Não pegou. E o medo, né, filha da puta? E o medo, né, filho? O medo, né. Quorem o jogo da porra do campeonato, venha. mano, ai, maluco, velho, eu vou dar um chute na bunda desse bardo, velho, eu vou dar um chute na bunda desse bardo, velho, na moral, esquece o que eu falei de não dar rage, cara, na moral, velho, esse moleque tá de sacanagem com a minha cara, velho, primeiro é lá no bot, agora o cara vem ali no mid, tudo bem que eu fui inocente na ult dele, mas tá de sacanagem, né, velho, puta que pariu, mano, se o cara só queria acertar a porra da torre, mano, ele podia ter ultado aqui, tá ligado, mano, ô meu deus do céu, velho, na moral, cara, na moral, eu fico puto com um filho da puta desses, mano, eu fico puto, mano, morre aí também bardo, na moral, morre os dois, porra, agora esse Shen filho da puta ultam, né, entendi, caralho, mano, eu fiquei puto já de um minuto pro outro aqui nessa merda, mano, cara, eu não boto fé que os mal que fizeram isso comigo, cara, na moral. Morre todo mundo aí, foda-se, caralho, na moral, vou ganhar essa porra solo mesmo, então, whatever, mano, não me importa mais com ninguém também, puta merda, cara, tipo time full mongolai desse daqui, mano. Amém. Oh, é? Esses malucos acham que jogam, velho. Meu Deus. Bota fé nesses caras, velho. Na moral. Cara, bota fé nesse cara aí também, velho. Ah, fuck. Ele me acertou com a U.T. Graças a um bardo, né, filho? Graças a um bardo, né, filho? Graças a um bardo, né, filho? Ok, bardo. Ok, filho. Acaba com o jogo. Não, na moral. Esse moleque vai receber o range que merece, velho. Vai tomar no cu, mano. Cara, o moleque tá acabando com o jogo sozinho pro time inimigo, velho. Qual o problema desse cara, velho? Segunda vez que eu me posiciono errado e esse filho da puta me fode, mano. Mas beleza. Não precisa estar forte pra caralho, mano. Tipo, muito forte, gente, velho. Gostaria de saber o que esse Shane tem na cabeça, além de merda. Na moral. O Shane não, o que o fuck? O moleque aqui, o Yasuo. Whatever. Vou aproveitar essa porra aqui. É a única coisa que esse bardo sabe fazer pelo que parece. Então aproveita, né, mano? Eu tô cagando pra dragão, mano. Só esquece essa parada de rage, na moral, velho. A gente tenta em outro vídeo. Sério, mano. Tipo, cara, eu não acredito que nego fez essas porra comigo nesse jogo, mano. Tipo, caralho, eu tava suavão jogando meu jogo na moral quietinho e os cara faz isso, mano. Tipo, do meu time, velho. Não é nem do time inimigo, do meu, velho. Isso é pra acabar, velho. Na moral. O Lee Sin, ele tá pouco se fodendo pro dragão. Vamos pegar mais um, então. Tá level 14, puto. Ele tá nem um pouco fraco, cara. Na moral. Mas é assim que eu gosto, caralho. Tem que provar mesmo que o Lee Sin sabe jogar, velho. Quer dizer, tem que provar que o Lee Sin é forte, no caso. O maluco deu um lixo ali pra nós. Lá vai a play do século. Ah, meu Deus do céu. Nem fudendo. Vou pegar esse head aqui e vou lá no mid fazer um quadro, um penta. Sei lá. Ou talvez não fazer nada, né? Vai saber. Fala que aqui rola, mano. Se eu matar os caras que tem CC, já era. Eu faço a festa. Engraçado, foi esses caras que mostram uma estrela pra mim, se eu não me engano. Foi tu, não foi? Parceiro. Vai lá. Tá jogando bem. Só falo isso. Espera pra ver, viado. Espera. Vamos perder. Porra, tem... Moleque, você tá tipo 3 barra 4 jogando de arrow e tá falando que vai perder o jogo, filho? Aí eu não boto fé, não. Na moral. É de ficar puto, cara. Tipo, sério. Eu não escondo, velho, quando eu fico puto de vocês. Vocês sabem disso. Tipo, tem um Shen que não ulta. Tem um Bardo que faz merda com a ult. Tem eu que sou fudido pelo Bardo. Porque eu também sou juvenil pra caramba. Uma vez eu corro pra ult dele. Outra vez eu vou pra trás dele quando ele vai ser ultado pelo Lissi. Então... Esse time aqui realmente tá foda, cara. Na moral. Inclusive eu, né, mano? Eu também tô bem bosta aqui. Sim, olha essa... Meu Deus, ó. Cara. Na moral. Na moral. Tá ligado? Na moral. Não sei se... Se sussurra aí já, né? Deu pra entender, cara. Sim, tá lá no top até agora, cara. Mano, isso que é o da hora desse time inimigo, velho. Eles vão perder o jogo porque vão deixar o Master Free no game, mano. Beleza. Eu vou ensinar pra vocês o que acontece quando o time inimigo deixa o Master E sozinho. Crescer, farmar, pegar kill. Cês vão ver. Esse gameplay aqui não escapa, mano. Tipo, ele tá muito ganho pra gente, velho. É só o time não vacilar. Mentira. Porra, tá o time vacilando e a gente ganha essa porra se pá, velho. Vamos ver. Tipo, o único que faz alguma coisa lá é o Lissi. É o único. Ninguém lá, mas faz nada. Só o Lissi. Ele tem armadura de spins, ele tá bem puto. Mas também só tem ele, tá ligado? Só, 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 só. Ok. Matei dois ainda. Agora o Shen resolveu lutar. A Dona Airy tá farmando a jungle. A Caitlyn tá farmando o bot. E aqui tá rolando a fight do jogo, maluco. Como é possível uma coisa dessas, galera? Mano, isso aqui é kiwi de platina e diamante, velho. Isso aqui não é kiwi de bronze, não. Aí, ó. Pronto. Ganhou uma fight. Falei, cara. Eu tô puto nessa merda. Não tô zoando. Eu tô bem puto. Tô forte pra caralho nessa porra. Nego no Botafé vai levar os críticos na cabeça e vão chorar, mano. Aquele Victor, cara, com aquele Ezreal. Eles tão na lista, velho. Na moral. Já, já eu vou pular na cabeça de um e matar. Na hora. É tipo isso. Vocês conhecem Master, né, galera? Pelo amor de Deus. Já mostrei demais pra vocês esse campeão. Mas vamos continuar mostrando, né? Preciso de 400? Nossa, é 600, velho. Pô, eu deveria ter subido aqui direto, mano. Eu consegui o gold lá. Esse maluco se matando aqui embaixo. Vai. Ô, meu cacete. Morreu. Morreu tu também. Meu Deus. Não acredito. Deixa eu te pegar, seu arrombado. Pô, esse cara conseguiu se matar ainda, velho? Pô, serinho, velho? Nem fudendo. Meu Deus. Meu Deus, hein, pai. Meu Deus. Meu time levou o Dibri. Ah, meu Deus do céu. Tinha a Pink aqui ainda. Na moral. Tipo, eu não vou dar Chase nesse cara. Provavelmente eu matava ele, cara. Tipo, a chance de eu ultar agora e achar ele era grande. Mas, enfim. Eu quero focar em objetivo, tipo, matar aquele Victor. O Exurc se foda. Já falei que o Exurc o ADC é merda. E eu provo isso pra quem que seja, tá ligado? Eu provo, cara. O boneco não tem armor, o boneco não tem dano. É só poke, velho. Só poke. Se esse moleque pegar esse Red, acho que dá bom, velho. Essa Caitlyn. Só que ela tá sem... Nossa, mano. Sei lá. Vamos deixar, velho. Meu Deus. Morreu o primeiro. Morreu o segundo. Só que eu morri pra ult do Victor. E a Dona Airy tá farmando, eu acho, hein, cara? Caralho, hein, filha? Você tá zoando, né, Airy? Não, 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 não. Não, não, não. Esse moleque, velho. Esse moleque jogando, cara. Esse fodendo moleque jogando, cara. Na moral, na moral, eu sou burstado, eu sou ignitado, eu sou ultado, eu sou tudo e o time ainda toma no cu. Aí é foda, né, cara? Tem que explodir esse Victor, porra. Eu não faço isso, né, filha da puta? Eu foquei o Yasuo por burrice, pra falar a real, cara. Porque, tipo, na hora, velho, o primeiro que vem, eu mato e reseto e vou pra cima, velho. Esse foi o meu maior erro ali, velho. Pegar essa aqui, é excesso, pá, velho. Se bem que também não, eu tô com 100% de crítico, velho. Agora eu consigo peitar esse moleque aqui do crítico. Fácil, fácil. Ele tá com 60%, maluco. O moleque de Yasuo tá com menos crítico que eu. Bota fé. Tô com esse tornado aí, filho. Tô com esse tornado e morre aí também. Whatever, mano. Eu tenho muito sub-dragão. Fuck. Bardo foi embora. Porra, mano, eu não boto fé que esses malucos tão me achando a cada momento. Tá, agora o Bardo jogou bem aqui, mas... Matei uma Caitlyn farmando, velho. Caralho, cara. Esse aqui é o time do Farming, velho. Caralho, velho. Não é possível essa porra, mano. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu tô vendo que eu dou bastante dano naquele licinho. Eu posso tentar até peitar ele. Mesmo com a armadura de espinhos dele. A ultimate dele deu 500? Não. Então eu mato ele, esse pá. O que eu não curto desse time é a falta de capacidade mental, velho. Desse time. Esse é o maior erro. Tipo, tanto eu quanto o time, velho. Os dois. No caso, o time inteiro, pra falar mais certo, mais corretamente, sei lá. Porque eu sou muito ingênuo nas jogadas solo. E o meu time é muito ingênuo quando vai sem mim. Tudo bem que agora tá dando bom, mas uma hora vai dar merda. Porque 4x5 nunca é tão bom. Mas enfim, né, velho. Eu tô levando essa merda sozinha. Tem 4 nego negativo no meu time. Eu não quero saber de nego falando que eu não carreguei essa porra, velho. Eu não quero saber, mano. Caralho, velho. Que mané baron, velho. Que mané baron o quê, filha da puta. Mano, meu Deus do céu, cara. Nem que é barão, velho. Tomar no cu esses caras com essa merda dessa cal. Sério, filho. Oh, é pentelo. Ué, pentelo. Ué, pentelo. Ué, pentelo. Qual é, pentelho? Famoso, hein, Silvio? Quero ver tu comentar aqui embaixo de novo Qual é, pentelho? Isso que merece Só falei isso porque você comenta isso em todo vídeo Então agora comenta essa porra aqui embaixo Na moral Tomar no cu essa kill desse elo, velho Sério mesmo Eu mando todo mundo desse elo aqui tomar no cu, velho Tipo o que eu falei, velho Deixa essa parada de rage pro outro dia, tá ligado? Vamos devagar no rolê, tá ligado? Não é hoje, não é hoje Não rolou hoje, só foi full rage de novo Ok Eu vou lá pra base já, mano Sem zoeira Eu tô com um goldzinho interessante aqui, no mínimo Eles devem ter esse blue aqui Porque, porra, a gente matou geral E não veio blue pra gente Ou pelo menos que eu vi, não Vamos fazer isso daqui Já temos gold pra QSS Vamos lá Agora eu vou pegar esse red, cara Na moral Pique Ezreal aí na minha ranked, filho Pique e seja Afundado, caralho É o que eu falo, cara Ezreal ou afunda Ou afunda, velho Nesse elo não existe Nego que sabe jogar bem com Ezreal Claro, né Sempre tem um ou outro Que manja Um pouco do boneco Mas vocês sabem Que são raros os players, velho São raros Meu Deus Esse filha da puta Desse bardo, cara Esse arrombado Desse bardo, cara Ué, não tá feliz não, Iassu? Faz você ficar quietinho Já, já, irmão Eu não fui pra cima Porque eu não queria ser pego Pelo bardo, mano Tipo esse bardo, cara Até quando eu tô brilhando Esse filha da puta Caga na jogada, mano Pula a porra da parede Filha da puta Qual é, cara? Tá Tô insatisfeito com esse bardo Eu estou revoltado, galera Revoltado Levou um dano, hein, Ezreal Levou um dano, hein, filhote Ué, pentelho Ué, pentelho Acabou o game Vai tomar no cu geral Então, mano Ah, foda-se 21 barra 6 Mais um game aqui pra vocês Vamos deixar Essa história De não dar rage Pra um próximo vídeo Não deu muito certo Dessa vez Me perdoem Ok, fiquei puto com o passarinho Depois que sapou desse time No final a gente deu um penta A gente levou a partida Praticamente nas costas Meu time não jogou muito bem Mas óbvio É o que eu sempre falo, cara Master não é o tipo De campeão Que carrega jogo sozinho Graças ao meu time Levar os poucos E os danos Em algumas teamfights Em algumas vezes Eu consegui entrar E ficar livre Então tá aqui, mano Mais uma vez Entrando-se o melhor de 3 Pro Platina 2 Nona vez 21 barra 6 Foi o nosso KB Eu vou mostrar rapidão Os gráficos aqui pra vocês A gente foi o cara Com mais dano Quase 40 mil E de qualquer forma, galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Me desculpa Se novamente Eu não conseguir Me controlar Quanto esse rage Mano, puta que pariu Eu fiquei puto Nessa porra Mas Não deixa de ser Mais uma gameplay Eu já falei, cara Pode lotar de hater O canal Eu não me importo Eu não vou mudar O meu estilo de ser Quando eu ter que dar rage Quando eu sentir Que eu não vou conseguir Me controlar Eu vou dar o rage E vou tacar o foda-se Porque esse é o meu estilo E se alguém tiver algo Pra querer cobrar Falando que tá errado ou não Comenta aí embaixo Que eu sempre respondo Ok, mano? Lembrando Eu não sou De dar rage Em todo vídeo Tem jogo Que eu fico calmo Sim Mas tem jogo, cara Que tem um bardo 2 barra 5 ali Barra 18 Tudo bem Que tem um Airy 4 7 Que tem um Kate 8 8 Que tem um Shane 3 7 Tem um Master 21 6 Né? Que não dá, cara Que não dá Pra você não ficar exaltado Pelo menos um pouco Entendeu? Então de qualquer forma, galera Mais uma gameplay Pra vocês Mais um pentakill Pra vocês Mais uma Melhor de 3 Pra vocês E mais um vídeo Finalizado pra vocês Aqui da nossa série Então é isso, galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Like Subem se curtiu Até uma próxima Fui E aí E aí E aí Obrigado.